Com relação à empresa que está operando na coleta de lixo aqui em Cuiabá, uma empresa nova, nesses primeiros dias já dá para o senhor fazer uma avaliação? Ela começou a operar praticamente essa semana, ela está há dois dias operando. Houve um problema que foi de perto, foi muito bem coordenado, articulado e monitorado pelo secretário de serviços urbanos, José Roberto Estopa, com relação a uma polêmica com os garis, que houve uma exigência nossa que se aproveitasse os garismas já está superado também e agora vamos acompanhar a coleta, é claro que vai precisar de uma semana pelo menos, com acompanhamento, monitoramento, a fiscalização da prefeitura, com o intuito de garantir a qualidade e a boa prestação de serviços para a população Cuiabá. Então, com uma semana, é um tempo, é um prazo razoável, hábil, para poder mensurar o nível, a qualidade da coleta. Prefeito, o senhor também prorrogou o funcionamento do vídeo monitoramento das câmeras, que devem passar a multar já no próximo mês. Eu não quero, como diz o ditado popular, me desculpe aí o telespectador, eu não quero sacanagem com o povo cuiabano, eu não quero que a população se sinta traída, se sinta pega de surpresa. Ora, se eu vou em qualquer ambiente, a maioria das pessoas não sabem ainda que está tendo essa campanha. Então, como que eu vou começar uma campanha multando, se eu não fiz o dever de casa, que é o meu papel como gestor e como prefeito, que é divulgar, orientar, esclarecer, certo? E comunicar com a população. Então, eu quero essa comunicação boa, eu quero essa comunicação precisa, até porque eu não quero multar, eu quero que as pessoas respeitem as leis de trânsito. Então, o meu objetivo não é multar por multar. Se eu quisesse multar por multar, se a minha prática fosse a indústria da multa, eu já teria lançado isso desde o começo do ano, como muitos queriam, mas não quero. Não é esse o meu compromisso com o povo cuiabano. O meu compromisso com a população é um trânsito humanizado. O meu compromisso com a população é a indústria da vida, não a indústria da multa. Portanto, enquanto não tiver massificado para a população cuiabana o vídeo monitoramento do corredor exclusivo para ônibus, que é uma novidade para os condutores de veículos em Cuiabá, enquanto não tiver massificado isso, eu não vou permitir que se multe. Com relação à criação da Secretaria dos 300 anos e uma certa resistência pelo nome do Júnior, que foi escolhido pelo senhor para ser o secretário. Por ele ser gaúcho e tal, como é que o senhor está administrando toda essa questão? Olha, sobre isso, eu nem anuncio o nome dele ainda, né, mas sobre isso eu vou fazer uma coletiva que eu quero, hoje eu devo estar sancionando a Secretaria, e aí eu vou falar, aí eu vou estar à disposição para responder todas as perguntas, todas as perguntas, quero falar mais sobre a Secretaria, quero mostrar para a imprensa e para a sociedade que o que pretendemos, certo, com a criação dessa parte extremamente enxuta e que visa articular todas as ações, obras, projetos e festividades visando a Cuiabá dos 300 anos. Pode mudar? Pode mudar? Aí eu vou anunciar o nome do novo secretário, eu nem sancionei a Secretaria, ainda vou sancionar hoje, publica amanhã. Obrigado.